Fala galera, aqui quem fala o que tá fazendo, trazendo mais um vídeo pra vocês, hoje eu tô junto com... O Ninja Randômico! Então a gente vai jogar aqui um pouquinho de Stickman Wars, né? Ah! Quem acha que vai vencer? Um gigante ou um viking? Não! Bora! Vem, B! Espera! Pronto! Agora aqui, ó, ó! Vencei! Não, agora não! Agora vamos fazer a zoeira sem limite, agora! Dois players versus eu vou ser um viking, ó! Olha que eu vou ficar com machado, e ele vai ser um gigante, e ele vai tá com o que? Machado! Com um hammer! Não, agora vai, faz a zoeira sem limite, ó! Pum! Eu adoro fazer isso, mano! Não, olha o machado! Olha o machado! Poder... Pelos poderes de Grayskulls! Não, que puxem os raios! Você me matou já? Eu sou o Thor! Eu sou o Thor! Plum! Pum! Eu sou o Thor! Límite disso! Ah, tô roubando! Ah, e ele pode acertar na minha cabeça quantas vezes ele quiser, porque eu tenho capacete! Não, você viu? Vai, de novo, zoeira sem limite! Não, não faz isso! Vamos ver o que acontece! Não vai tão forte! Sai daqui! Nossa! Sai você! Pega! Pega o machado! Pega o machado! Pega! Pega o machado! Você não consegue! Aqui! Pega o machado! Pega o machado! Pega o machado! Agora vão ter que esperar se a mulher! Ah, isso pode estar strike, mano! Isso pode dar o quê? Strike! Mó! Se lança o negócio aí! Nossa, nunca vi! Bora! Ó, ó! Fica vendo, ó! Tum, 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 tum! Pum! Ah! Eu sou o Thor! Eu sou o Thor! Eu sou o Thor! Seu Thor barra alguma coisa! Porque isso, isso não é o Thor! Não, não! 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 Pode vir, moleque! Pode vir! Aqui eu sou o Thor! Ó, olha! Vou bater! Bate na minha cabeça! Bate na minha cabeça! Nossa, não afetou nada! Quem conhece esse jogo, sabe que a cabeça é o ponto fraco! Né? Não, ai, meu! Nossa, agora eu quero o celular! Agora eu vou me desverter! Dois players versus... Depois a gente vai fazer um de continuar! Eu vou ser gigante, ele vai ser o viking! Eu não! Eu quero pistola e... Não, você vai pegar... É... Ó, isso daqui é ele, tá? É o Ninja Randon! Aqui, ó! Aqui eu tô arrumando agora! Ele é o azulzinho! Pistola! Eu quero pistola! Não, vai ser assim! Ah, eu coloquei do lado errado! Espera um pouco! Bom! Não, eu coloquei do lado errado! Eu coloquei do lado errado! Não, não, eu tô nem aí! Não, é... Vamos... Vamos te... Deixa eu te matar primeiro! Yama! Yama! Pega! Pega! Otário! Tem certeza, otário? Não! Toma! Vai! Agora, options... Não! Vamos ver aqui, gravidade! Não! Essa gravidade aqui é da hora! Vamos ver! Agora dá explodir! Zoeira sem limites! Zoeira sem limites! Zoeira sem limites! Vai! Não! Olha! Não! Não mexe! Não mexe! Deixa eu fazer o machadão! Pau! Não! Olha a velocidade que a gente cai! Tenta ir pra cima! Vai ter que ser aqui embaixo também! Vai ter que ser aqui embaixo! Valeu! Valeu, Pum, Pum! Zoom! Tô! Zoom! Ha! Valeu, Pum, Pum! Não! Tô aqui em cima! Tô aqui em cima! Desculpa! Duvido eu chegar! Aprendi! Aparentemente! Vai, me pega! Se você não descer! Tá bom! Eu desco! Pronto! Agora, tira essa gravidade! Vou vai em options! Options! Vai dar strike! Options! Tira a gravidade! Fica sem! Fica sem! Aí, esse Hit Force fica em 10! Fica em 10! Slow motion! A gente vai ficar mais rapidão! Zoeira sem limites, literalmente! Back! Dois players! Dois players! Versos! Agora, cada um escolhe o que quer! Vamos! Nós dois ser Vikings! Você vai querer o que? Você vai ser gigante! Você vai querer ser o que? Você é um gigante! Tá! Você vai querer ser o que? Hammer ou... Você vai ser viking com pistola! Não! Viking com uma pistola e um machado! Você vai querer o X e não o Henry! Ah, X! Tá bom! Agora, vamos! Vai! Zoeira sem limite! Deixa eu dar... Já... Aquela chapuletada! Caraca, eu tava rapidão! Olha! Ali é slow motion! Aqui é slow motion, tio! Aqui é slow motion! Nossa! Olha a velocidade! Eu sou o Fresh! Eu falo o Fresh mesmo! Tô nem aí! Você é o Fresh do Fresh Games! É muito difícil de matar o Flash! É muito difícil de matar o Viking! Vem cá, Fresh! Não! Ele veio! Eu tô... Você não me deu nenhum dano! Deixa eu te dar um? Não! Só um! Não! Só pra ser meio que uma humilhação pra mim! Ah, não! Pum! Depois eu vou virar ele! Eu vou virar um ninja random! Como assim? Ah, minha perda! Zoeira sem limite! Vamos tocar de novo! Sem limite! Agora você vai ser um ninja! Options! Não, é só você fazer assim, ó! Reset! Uh! Pronto! Gravidade zero! A gente vai ser um... Ah! Isso aqui tem que deixar no mesmo... Ah, não! Aqui pra deixar bem devagar mesmo! É, né? Flexibilidade! 10! Partículas tira! Partículas tira! Vamos tirar! Pronto! Vai! 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 Dois players versus... Agora a gente vai ser o quê? Hum... Você pode ser... Um giant! E eu posso ser o negócio! Só que dessa vez eu vou ter... Espada! Agora... Agora... Galera, vamos aqui... Pronto! Vamos ver quem vence! Eu sou randômico! Você é eu? Toma! Ah, perdão! Nossa, já? Fique demais! Nossa, a gente é minha vida! Esse... A gente é que é um lixo! Outro, senhor! Vai! Só uma segunda! Então vamos aqui, ó! Eu já vou uma tarde! Se eu conseguir... Hum... Vou! Não pegando impulso! Olha! A minha espada só escorregando ali! Tchau! Não! Legal! É... Já volta, galerinha! Então agora vamos dar um pequeno cartinho! Tá bom, galera? Tchuuu! 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 Tchuuu!